Não, não foi aqui não, e agora? Tô na dúvida. Não sei se foi por aqui. É, eu vou ver se foi por aqui. É que tá escrito ali naquela praça. Ouro verde. Eu acho que foi aqui mesmo. Em 100 metros, vire à esquerda na rua Anália Gonçalves. Vire à esquerda? Vire à esquerda na rua Anália Gonçalves. Acho que ia saber. Se fosse aquele negócio não dava certo, né? Mas a pista tá lá parece se arrumando, né? Vire à direita na rua Geraldo Pereira. Aqui mesmo? É, eu... Ainda não... É, tô achando que é. Vire a direita na rua Osvaldo Camargo Vire a direita na rua Osvaldo Camargo E depois vire a direita na rua Ivan Nascida Silva Continua em rua Pedro Melaniz por 800 metros E aqui não Eu vim de lá pra cá Agora daqui pra lá eu não fui Cemitério Eu não lembro De cemitério Em presídios metros Vire a direita na avenida Pergin Raposo Robles Vire a direita na avenida Pergin Raposo Robles É aqui mesmo Lembro dessa curva aí Até eu comentei Aí se você bobeava Agora que deu É, doutor, muito bom, né? Estava com 27 quilômetros Tá aqui Deve ter bicho pra caramba aqui Agora aqui não tem animais, assim, animais domésticos, sabe? Lá no Nordeste Você encontra É impressionante a quantidade de jumentos abandonados É, eles ficam vagando pelas estradas Vixe, perigoso que é tipo assim, se travessa, dá uma pancada e entra dentro do vidro William e Mary você vê um horto Oi É, cabrito então é bando Por favor, ó Hebe Boa 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 Onde eu moro lá tem muito tatu no sítio lá, mas tem, dá uns 3 quilos cada capita. Eu já peguei muito. Gostoso, hein? Você sabe como é que pega a maneira mais fácil? Vou pegar ele. É, porque sabe que ele pega mais que um cachorro, né? Com água. Água? É. Você tem que saber quando ele tá dentro do buraco, que é a parte mais importante. Porque se não você apura água no buraco, aí ele não tá dentro você perde o trabalho, né? Porque ele nunca fica perto da água, né? Você vai levar água e... Agora eu aprendi agora. Agora eu vou fazer isso. É, aí você tem que ter um trator, né? Uma carroça pra levar água. É, tem que levar água, né? Você tem que buscar água longe. É, tem que ter um trator. Não dá certo. Não dá, é verdade. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Mas aí você colocou a água, né? Ele sai rapidinho. Ele sai rapidinho. Ele sai rapidinho. Vamos lá. 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 Na segunda-feira, vamos lá. no cartório que eu vou me informar direitinho alguma coisa vai acontecer vai sair alguma coisa é no fio que liga o som o som é uma caixa eu vou desligar ele aí você vê em tudo escuro você não vê você que nem é só que tem uma mente trapaz você viu a faixa não tem faixa não tem sinalização e a faixa tá apagada né quando ela tá bem aí dá pra ver tem que ter sinalização tem se tivesse pelo menos se tivesse pelo menos a faixa pintada no meio já fica melhor tá apagado pra enxergar fica melhor tá apagado A CIDADE NO BRASIL 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 Certidão da Justiça Eleitoral Certidão da Justiça Eleitoral Certidão do CPF Certidão criminal CIDADE NO BRASIL É muito de certidão que pega mhmm Mas quê é coisa que quando é Resort É POR ISSO QUE Quando for Porque a conta Todo mundo tem jeito Mas aí, você sabendo, só tem essa, aí você fala, eu vou lá, pago, entendeu? Aí todas que tiver, você lembrar, aí você nem ir lá, você liga lá na loja, a gente liga, fala, ó, eu quero fazer um acordo, porque você não vai falar que é por isso, por aqui, senão eles metem o saco. Aí eles... Não, tipo assim, eu comprei, tipo, na casa do Rio de Janeiro, na Bocana, lá em Damantina, né? Ah, um negócio pra dia, aí eu tinha um dinheiro e ia pagar a vista, mas você falou, não, vai ser tiro o cartão, aí eu tava com o dinheiro. Aí depois começou a vir uma moto, aí só bloqueou o meu cartão. Muito legal, mas aí... É, nós tá vindo, nós tá em Mato Grosso. Nós tá aqui no Ouro Verde ainda. Fala que tá indo embora, pra ele, fala. Você foi em sua madrinha? Fala que você tá indo embora. Você foi em sua madrinha? Não, você fala... Você viu ela? Não, eu vi, pai, madrinha, fala que você tá indo embora. Então, nós tá indo embora já. Então, nós também tá indo. Aí, ó, ó. Chegar lá em casa é mais pra você, viu? Eu não rasguei o negócio do pernambuco, é só pra você. Você viu sua madrinha, ela conheceu pra você? Tá tudo guardado lá em casa. Aqui mostrou pra você, é a casa da mulher. Tá bom, aí, tipo, tiver dinheiro, eu vou ir. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi embora, Dias? Foi. O que foi? É, mas ele não ligou, se ele ligasse pra você primeiro. Vamos atender. Não dá várias. Vamos pôr assim, tipo assim, né? Falar pra você. É, tipo, no cartório que nós casou, lá em Flora Rica. Lá também não resolve alguma coisa? É, cada coisa tem um lugar certo de tratar, entendeu? Eu vou pegar uma relação na segunda-feira. Cartório, lá em Junqueirópolis. O que precisa fazer? Eu já fiz. Dá pra lomar? Mas, ainda, no seu caso, aí, é do seu caso. Dá pra lomar, dá pra lomar, do seu caso, é do seu caso. É, olha. Então, vamos lá, vamos conversar lá, hein? Ó, e essa aqui já dá pra ver melhor, né? É, tá sinalizado a pista, lá. Essa tem. É, então, aí, com pouca luz, você... Quando vem um carro de lá pra cá, você vê... É, agora, igual aquela uma lá. É, na curva aqui, ó, eu sei que a pista vai pra lá. Aquela outra, você não sabia, né? Apagada, né? Não tinha. O assalto é escura. Olha aqui, ó. Aqui, você tá vendo a faixa branca, né? Eu toquei a luz do cara pra ele ver. Baixa a luz. Mas é ruim, porque aí eu vejo o cara xarope, joga o carro pra cima de mim, ó. Corre todo mundo aí. Então, ele vira lá e vira atrás de mim. Por que que você deu luz, rápido? Porque não sei o quê. É, não. Vira aquele ronda, né? É, e aí o cara tá armado e saca lá, né? Ah, mas... Não, deu perigo. Pra evitar, deixa o cara dar um de certo. E eu der errado. Ainda bem o cara vai brigando com a mulher. Tá nervoso, né? É, tá nervoso. Quer descontar com o outro. Ah, bicho. É, muito. Aí, você é meio longe, ó. Ó, não tem nem luz lá na frente, você tá vendo. Salva a vida, isso. Verdade. É, tá nervoso. Vamos lá. 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 Vamos lá.